Agora nós vamos adicionar alguns códigos para quando ele utilizar os golpes atingir o oponente e causar um determinado dano ou algum efeito. Então, vamos lá. Aqui, como a gente viu no vídeo anterior, esse aqui, o oponente sofre o golpe. Só que a partir daqui, o oponente já não sofre nenhum dano. Então, para que ele sofra dano, a gente vai fazer o seguinte. Vamos acessar o código das constantes aqui. Vou acessar estates. E vou avançar aqui para 200. Note que aqui, o Big Game Action desse aqui é 200. Ou seja, ele corresponde a esse código aqui. Todo esse código é em relação ao soco fraco, que é esse aqui, que é essa animação aqui. Como vocês podem ver, já tem esse código gigantesco aqui, que é o do soco fraco. Quando a gente abaixa aqui, tem o código do soco médio, que é esse aqui, 210. Avança aqui. 210. E aqui, é só esse código aqui. Ou seja, não tem nenhum parâmetro dizendo que é para causar dano no oponente. É por isso que não causa. Apesar de ter um bloco de ataque, ele não vai causar dano. A menos que a gente faça as configurações aqui. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Você vai selecionar o código aqui, 210. Muito cuidado aí para não confundir. Siga a etapa, passo a passo, para que você não se confunda e não erre. Se está com dificuldade, volta ao vídeo e veja bem direitinho do início. Então, continuando aqui. 210. Vamos fazer o golpe desse aqui. Aqui, a gente vai apertar aqui e adicionar com o código selecionado. Beleza? O início do código começa em state def, 210. E termina em control igual a 1. Só que control igual a 1 desse bloco aqui, 210. Porque todos têm esse control igual a 1. Então, desse aqui. Não avance para esse próximo aqui, até aqui. 210, control igual a 1. Selecionou esse código, vem aqui em adicionar. Vem aqui em soco. E aqui você vai colocar o state def, que é esse mesmo aqui, 210. Que corresponde a esse aqui. Número de animação, 210 também. Número de animação de hit. Pode deixar 1 aí. Aqui vai ser exatamente quanto de dano você vai causar com esse golpe no oponente. No caso, por exemplo, um personagem normal, ele tem mil de vida. Ou seja, se eu colocasse o dono aqui de 500, só esse golpe vai tirar metade do life do oponente. Então, vou deixar 500 aqui só para você ver como procede. E o tipo, vou deixar em pé mesmo. E inserir. Pronto, o código foi criado. Agora, quando a gente for testar... Primeiro round. Se mata em vagabundas. Se eu apertar a letra B, vou atingir com a letra B. Já tira metade de dano. Beleza? Agora eu vou apertar a letra A, que é o soco leve. Tira só esse aí. Beleza? Então, é basicamente isso. Só que você não precisa estar criando esse código aqui, mexendo aqui, para poder sempre estar alterando esse código aqui. Você pode alterar só os números aqui. E o número que causa dano é esse aqui, 500. Você pode alterar daqui. Se eu colocar para atirar 900, e fazer o teste... Se mata em vagabundas. Vou apertar B. Já tira 900 de dano. Quase mata. Se eu colocasse 1000, dava um kill no oponente. Dava um kill. Eu vou deixar aqui. Normalmente, eu deixo 20. Certo? Aí, só causa 20 de dano, que é um soco médio. Normal. E da mesma forma, eu vou fazendo com os outros. Eu venho aqui no 220, state def 220, que no caso seria o C, que seria o soco forte. Vou selecionar todo o código aqui dele. E vou fazer só uma pequena alteração aqui. Que é o state def, que é 220. Vou botar 220 também. Animação, 220. É o dano. Eu posso deixar aqui 25. E o tipo, eu vou deixar em pé mesmo. Inserir. Da mesma forma, eu vou fazendo com os outros. Seleciono o state def 230. Aqui já diz também, que é o chute leve. Novamente, eu vou ter o state def 230, que é esse aqui. A animação é a mesma, 230. O dano, eu posso deixar 25. E o golpe, ele vai ser em pé. Eu vou alterar só esse primeiro aqui. Que em vez de ser soco, vai ser chute. Pronto. Inserir. Da mesma forma, isso aqui. O chute médio. Eu boto aqui 240. Que é o state def, 240. E deixo o resto igual. E aqui é o chute forte. 250, 250. Pronto. Quando eu for testar, agora todos os golpes. Primeiro round. Se matem vagabundas. Eles estão causando dano. O A, o B, o C, o X, o Y e o Z. E aí, o B, o C. O B, o C, o C, o C. O C, 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 o C. Obrigado.